DJ William, detona meu DJ! É o neguinho, o olho desse É o cheiro, o que tá com a barola, olha aí não, pô É o maior da cena, eu acho que se a mãe, manda pra réus Ela brota no 14 só pra fazer tudo Hoje tu vai sarrar no buco da Glock de Tritadão E rajejando esse inimigo, cuido dela muito bem Voltada do moleque, tu sabe, hoje é o DJ Viver safada, eu sei tu quer dar pra batido Que é bizarro, brincando a saudade quando você viu os amigos de bico É uma vibe no sexo, isso vai dar pra o bolo Essa é a barbacitona que gosta de traficante Vou viver safada que é dar pra batido Vai entrar no sarrafo, vem fazer no castelar Que o leu não tá com parou Vai tentar o bico da tá de ouro do Genta Vai tentar o bico da tá de ouro do Genta Vai tentar na trota de fora, vai tentar na piroca Vai tentar na piroca Viver safada, eu sei tu quer dar pra batido Que é bizarro, brincando a saudade quando você viu os amigos de bico Leva a família do sexo Essa é a barbacitona que gosta de traficante Gosta essa é a barbacitona que gosta de traficante E lerda, a 10 do time é esse cara aqui ó Noel no beat? Briga de ladainha né, otário Sem ladainha com meu nome eu sou arrombado Ela brota no 14 só pra fazer tudo Hoje tu vai sarrar no bico da gloquina e trita Tão vira, rajajando os inimigos, fudeu dela muito bem Voltada do moleque, tu sabe que nós é o Genta Viver safada, eu sei tu quer dar pra batido Que é bizarro, brincando a saudade quando você viu os amigos de bico Leva a vibe no sexo Essa é a barbacitona que gosta de traficante Gosta essa é a barbacitona que gosta de traficante Gosta essa é a barbacitona que gosta de traficante Gosta essa é a barbacitona que gosta de traficante Gosta essa é a barbacitona que gosta de traficante Gosta essa é a barbacitona que gosta de traficante Gosta essa é a barbacitona que gosta de traficante Gosta essa é a barbacitona que gosta de traficante Gosta essa é a barbacitona que gosta de traficante Gosta essa é a barbacitona que gosta de traficante Quando você viu os amigos de bico Chega a família do sexo Essa é a barbatidora Que gosta de traficante Essa é a barbatidora Que gosta de traficante Ê lerda A 10 do time é esse cara aqui ó Noel no beat Miga de ladainha né otário Sem ladainha com meu nome eu sou arrombado